E aqui é a poluição eletromagnética. Vai chegar aí agora o 5G. Nós já temos no Brasil o 4G. O 5G vai fazer um grande avanço tecnológico. Mas nós vamos pagar um preço muito grande por isso, porque agora nós vamos ter muito mais radiação que vão nos incomodar, que é a do 5G que está sendo estudada já. Você combina tudo isso, você combina a desnutrição, você combina os tóxicos, você combina a poluição eletromagnética, e etc, etc, você vê o que acontece. Se você não tiver com um organismo muito saudável, se você não tiver com uma imunidade muito boa, você vai acabar ficando doente.